Drenagem linfática A retenção de líquidos pode ser causada por diversos fatores. Uma dieta rica em sal e gordura, alterações hormonais, problemas circulatórios, processos inflamatórios e roupas apertadas. Enfim, o corpo fica sobrecarregado por um excesso de líquido que não consegue reabsorver. É pelo sistema linfático que corre a linfa, um líquido incolor e transparente responsável pelo transporte do excesso de líquidos e toxinas. Quando a circulação linfática não vai bem, essas impurezas podem se acumular em determinados pontos do corpo, causando inchaço e aumento da celulite. A drenagem linfática auxilia o processo de circulação da linfa acumulada, ajudando a eliminar líquidos acumulados e toxinas. O procedimento A drenagem linfática é um método de massagem altamente especializado que deve ser realizado por profissionais com profundos conhecimentos de anatomia e fisiologia do sistema linfático. Com a pressão das mãos e do polegar, realiza-se movimentos circulares. Com isso, os gânglios localizados logo abaixo da pele são bombeados, fazendo com que as toxinas e o líquido acumulado circulem com facilidade. Essa técnica também estimula a regeneração dos tecidos, tem ação anti-inflamatória e melhora o sistema imunológico. Ela promove a absorção do inchaço do pós-operatório e a melhora do procedimento de cicatrização interna, diminuindo fibroses e irregularidades. Por isso, é muito recomendada após cirurgias como lipoaspiração, abdominoplastia, lifting facial, entre outras. Além de todos os benefícios, é muito relaxante e prazerosa. E pra você, uma ótima drenagem!